Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal E hoje vou estar disponibilizando aí pra vocês o download da primeira tela final que eu criei Da primeira tela final animada, que é o nosso último que eu tinha ficado super felizão, né? E espero que vocês gostem, se inscrevam no canal também, compartilhem o vídeo e deixem o like Porque isso me ajuda pra caramba, também me motiva muito mais a começar a gravar mais vídeos pra vocês Criar mais coisas pra eu deixar pra download pra vocês fazerem o download, entendeu? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal E também inscreva-se no canal, parceiro, que é o canal Super Contro, entendeu? Super legal também o canal dele, Super Speed Art também, praticamente igual o meu Só que ele é só Speed Art ou só E o meu não é só Speed Art, o meu tem mais outras coisas, mas tá bom E é isso, espero que tenham gostado e fui! Tchau! 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 Amém.